Queria saber que gosto tem essa ruma de macho lá no cabareto Chico Buxudo. Você já foi lá, vizinho? Ainda não, vizinho. Nunca fui lá, não. Porque sua mulher não deixa, né? Mas eu sei que vontade você tem. Tu me respeita, rapaz. Eu não fui ainda lá no bar do Chico Buxudo. Não é porque minha mulher não deixa, não. Porque tá pra nascer uma mulher pra mandar em mim. Um bar velho que só tem mulher velha feia. Mulher feia, não. Porque semana passada tinha três bichinhas novinhas. Duas galegas e uma moreninha. Um bar velho, as cadeiras velhas, tudo velha, quebrada. Não. As cadeiras lá não é velha, não. Agora só tem potrona lá. Ele organizou tudo lá. Nem o Wi-Fi tem? Tem sim. O Wi-Fi de lá é 5G. E pega não sei quanto celular, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que esses vão pagar pra ficar com essas mulheres velhas no chão. No chão? Ele comprou foi umas camas King Box, aquelas camas bem grandão, rapaz. E botou agora um ar-condicionado. Ai, que ar-condicionado. Como é que tu sabe de tanta informação? Tu é desconfiante que você já andou por lá, viu? Eu me respeito, viu? Eu sou um homem de futuro, rapaz. E agora eu sou crente. Eu não fico andando em certos cantos, não. Você não toma cuidado, não, viu? Sua mulher te pega. Você tá cheio de informação mais de quem vive lá dentro. É porque eu escuto o que o povo diz. E eu vou pra minha casa, que do jeito que tu é fofoqueiro, pra tu arranjar uma briga com minha mulher. Do jeito que tu é fofoqueiro, fica aí com suas fofocas.